E é isso aí, mais um One Box! Só que esse One Box é diferente, 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 porque apesar que tem um monte de caixa pra abrir, vou deixar pra outro vídeo essas duas aqui é muito especial, muito, muito, muito importante eu acho que pra mim, pra mim, esse vai ser um vídeo do ano One Box do ano, eu tô ansioso, porque chegou uma caixinha dessa eu falei, não, só vou abrir pra chegar a outra caixa bom, não é nem um mistério, porque vocês já estão vendo o jogo aqui vocês estão vendo aqui atrás, que eu fiz aqui um review do Circo Convoi então o que que acontece, no começo do ano, não sei, faz uns dois meses, mais ou menos a galera lá do Activision, aquele pessoal lá do Activision, os velhos até marquei uma colinha aqui, porque minha memória não é das boas, né os nossos amigos David Crane e Gary Kitchen esses dois elaboraram um jogo novo para Atari 2600 e detalhe, esse jogo não tem acelerador, não tem nenhum chip especial dentro do som nem chip de acelerador, ele é só um marrom de 128, então ele é feito exclusivamente com os recursos do Atari mesmo, então qualquer Atari que você colocar ele vai funcionar como assim cada área que você tá rodando lá, se você nem abriu aqui ainda? porque quando a gente compra lá online, quando a gente comprou, a gente ganha a ROM e essa ROM, ela é criptografada e ela é única cada ROM, cada cartucho, ela tem uma numeração, uma série, então eu não vou deixar escapar, não vou copiar pra ninguém então eu coloquei aqui no meu 1 no card e aí eu fiz esse review aqui, falando aberto, tem aqui ó você pode fazer o código de QR pra você postar seu record cara, esse convói é incrível é um jogo que eu tava jogando ali, que eu vou mostrar ali eu jogando ele é muito, muito interessante imagina a galera da Activision agora, eles fizeram em 2020 e lançaram em 2021 tá, então assim, eles lançaram 3 versões então vou botar aqui na minha colinha então a versão edição padrão né, aí tem a edição Collector e a edição Collector VIP aí usa a Viper Power Super Hiper das Quantas no edição padrão que é pra estar aqui então ele tem uma caixinha padrão de Activision e um cartuchinho dentro e manual o edição Collector que também tá aqui dentro tem dois aqui dentro e um aqui como assim? a versão Collector ele tem além da caixinha além do... que aí esse Collector você já tem o direito da... do baixar o romp o primeiro não o padrão não tem o direito de baixar o romp então você tem ele criptografado aí você tem cópia digital tem o pôster do jogo e tem o certificado de autenticidade agora Hiper Palmas Super VIP que é esse aqui pum, esse ele tem além da lista de recorde cópia digital pôster certificado de autenticidade titular do certificado caixa autografada ele foi autografado em mãos dos nossos amiguinhos que é o... que é o... e o... David Cran e aí tem os ites colecionáveis parece que tem um caminhãozinho só que assim tu não sabe que eu tenho fobia fobia não eu não abro caixas lacradas mas eu vou abrir isso aqui enfim se eu vou abrir o jogo depois e ver o cartuchinho eu não sei não decidia ainda só que um detalhe tem essas três edições a primeira edição essa do... edição padrão ele começa o número 2000 como eu peguei nos primeiros segundos o meu foi 2065 então 64 pessoas compraram antes de mim a edição collector que está aqui ela começa do número 100 até o 2000 o meu é o 139 então só teve 38 pessoas antes de mim agora essa coleção esse aqui Power Super Plus é o número 52 só que a 1 e até a 10 eles reservaram então começaram na 11 então só teve 41 pessoas antes de mim que eu compraram na verdade sim eu até ia comprar antes porque sabe naquele segundinho lá dando reload e aí deu pau no site dos caras aí tive que sair em modo anônimo porque aí cocô lá ele tinha que zerar os cookies não sei o que lá aí tem no anônimo e consegui fazer a compra em poucos segundos cara não deu uma hora essa edição de 100 não tinha mais no mesmo dia na primeira hora isso aqui já não tem mais então se for comprar hoje só tem a gente consegue abrir aqui olha o medo de você estragar o que tem dentro 500 tons de medo vamos ver se a gente abre só aqui assim ai 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 aqui ai ahá que beautiful olha tem cores diferentes ai 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 essa caixinha fica colecionável bonitinho vamos ver o que tem aqui aqui Tícia olha aqui olha aqui então aqui ó a compra dos três ó ah não um não tá aqui porque aí eu fiz duas compras tá esse aqui é só a compra então isso aqui também com certeza vai ser guardado faz parte da coleção olha cores diferentes que massa e agora qual que é qual aqui hein mantém firminho Christian não fica tremendo vem mais pra cá vamos pegar o fundo da mesa aqui ó ó uia que lindo muito muita calma nessa hora muita hora nessa calma lagradinho ai que dor será que eu abro não não abre não agora e esse aqui ó porque o jogo eu tenho ali né eu jogo ali no meu meu o o no card o no card uia esse aqui que é o o vip vamos lá então esse é o comum a versão simples que começa a partir do número dois mil cadê o número dele aqui acho que o número fica no cartucho né AG Z01 ui é coisa de Activision né onde tá o número disso hein será que deve tá dentro deve tá dentro esse aqui vai ajudar pra eu tentar abrir será olha que lindo certificado aqui olha holográfico Gary Kitchen David Crane olha que qualidade certificado de incrível meu e esse que fofo dá pra ver bem daí dá caramba aqui o número Christian esse não tem número esse tem ó 139 ó é esse mesmo 139 ó então aqui só teve 38 antes de mim que comprou esse aqui que massa aqui ó 139 aqui ó 38 antes de você é acho que tem alguma diferença hein não é que esse começa a partir de 100 a partir de 100 tá então esse aqui é a versão simples esse extra power agora power hiper super power super 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 ah você tá assistindo meu vídeo você não vai parar meu vídeo agora você vai continuar vai dar like você vai se inscrever porque é um momento mágico esse aqui só existe 100 no mundo não é 90 só existe 90 no mundo inteiro 90 mais nada outros 10 não sei o que eles vão fazer vão leiloar vão fazer no esqueminha de abrir de bundinha de lado pra não cortar aqui ó né ou dá pra abrir aqui embaixo ó vou abrir aqui embaixo ó então esse aí vamos ver que eu anotei aqui ó edição collector aqui lá cadê o meu papelzinho caiu aqui olha aqui pra mim cara aqui ó edição collector VIP o meu número 52 número 52 significa que tinha apenas 41 pessoas antes que compraram e eu ia conseguir comprar antes porque deu pau no site dos caras bom eles conseguiram fazer lá né que alguém pegou a manha lá que tinha que comprar no modo anônimo né ou limpar o cache Christian olha isso aqui Christian olha lá olha lá Christian olha lá Christian chapéu chapéu boné 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 cicos convói olha aqui vídeo com boné da audacity lindo lindo agora que temos aqui olha essa bolha saco esse é raro esse é raro olha isso aqui ele é autenticado os caras botaram a mão aqui olha essas bolinhas meu que perfeição liso cara olha meu Jesus é ar de lá aqui tem algo porta copos porta copos aqui tem algo aqui tem algo aqui tem algo vem aqui Christian um porta copos olha aqui olha aqui não treme o vídeo ai Jesus ai que medo o que que tem aqui tio ai Jesus ai aquele cara assim que até o durex tem valor é o durex dos caras é o durex dos caras meu eles botaram a mão aqui é os caras meu olha tô decepcionado eu pensei que fosse o porta copos cara se quiser porta copos meu que lindo nossa olha isso é de metal isso aqui é tipo fivela é fivelão né tem aqueles cowboy como é que é que canta aqueles cowboy lá não faço ideia ó VIP sabe o que é VIP eu vim do interior do Paraná vamos ver o que vai ser aqui Christian ó guarda bem isso aqui ó isso aqui ó vale ouro eu ainda tô triste que não é um porta copos e aqui e aqui vamos ver o que mais tem que fazer peraí peraí uia aí mais um documento né documento né serial número number ó falei 52 né tudo isso que vale ó tem coisa aqui essa cartinha aí essa cartinha aí tô curioso ah tá aberto o que que tem aqui meu Jesus é um porta copos ah pare oia 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 um porta copos olha o ar suporte thank you all that games que fofo thank you all that games esse assinatura do cara ah eu pensei que era assinatura da mão do cara minha assinatura do cara olha lá get kitchen see all that game oia esse chama pet pet é olha lá e aqui olha lá mais coisa aqui cara não vamos misturar peraí não vamos misturar esse aqui esse aqui esse aqui não vamos misturar olha aqui fofo vamos aqui seus fofinhos aqui beautiful aqui 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 isso aqui cara que delígios que crocante que crocante então vamos lá volta aqui volta aqui Christian você tá peraí vamos abrir isso aqui olha uma pasta de dente oh circos convoi sabe o que é a tradição dos circos convoi Christian eu sei é o que eu sei o que é convoi convoio convoio de circo ou seja são um monte de caminhão na alta estrada um atrás do outro porque o personagem ele fica pulando o caminhão você está questionando o inglês não é para telespectadores ah tá né do meu Brasil então por que você não faz a pergunta diretamente para os espectadores o que é circos convoi em português digita nos comentários digita nos comentários boa olha aqui cara que fofinho na indígena na China oh é tudo bem né os caras botaram agora aqui Christian aqui Christian aqui olha aqui ai plastiquinho ai ai já pode plastiquinho é válido depois tem que botar de volta do jeitinho tá aqui ó ó ó ó filma bem para saber qual bolha encosta com qual bolha aqui ó ó essa bolinha encostou com a aqui ó e não pode estourar a bolinha porque se você fazer assim não não pode que tira originalidade bolha estourada tchan 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 audace games uau olha lá ó caixinha igual aquele 52 que delígios sabe quando vou abrir isso aqui nunca cadare você me vende esse teu como foi não não agora aqui Christian aqui 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 isso é diferente mas meu jesus olha aqui ó certificado tem mais coisa aqui embaixo cuidado 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 acho que deve ser plaquinha deve ser plaquinha peraí não deve ter mais coisa aqui crocante abri nossa mas qual que é assinado por eles sabe que tá aqui dentro assinatura sabe que isso aqui sai não isso aqui é assinatura olha aí Christian olha assinado pelos caras David Crane ó tá até borradinho aqui ó ó David Crane e Gary Christian cara olha aqui ó número 52 olha que lindo olha aqui ó esses caras aqui fizeram esses jogos cadê aqui ó tá vendo aqui esse aqui são os Activision esse aqui eram os donos da Activision e eles fizeram algum desses jogos que eu falei lá no outro vídeo não lembro agora de cabeça mas os caras fizeram o Pitbull fizeram o o o o questionicapers porque você vai ver esse jogo ele lembra muito o Pitbull ele tem Pitbull tem questionicapers tem umas coisas assim que é muito dos caras agora é o seguinte então vamos jogar um pouquinho vamos brincar um pouquinho tem tantas emoções aqui com meus três circos convói olha que carinho que fofo vamos lá viu tem até bonezinho olha que legal medalhão é isso aí certificado assinatura dos caras meu muito cuidado muito cuidado vamos pegar aqui meu Hive Sixer o no card que tá aqui o joguinho aí a galera vai se encantar mas abre uma caixinha dessa olha se tiver mais de 500 comentários nesse vídeo eu abro esse lacre 500 comentários diferentes de pessoas diferentes não adianta você ficar fazendo mil comentários você sozinho se é mil pessoas é 500 pessoas diferentes fazendo comentário eu abro o lacre desse jogo aqui eu acho que seria legal colocar like também like não só não só comentários se eu conseguir 500 likes então beleza não precisa ser comentário boa ideia se tiver 500 comentários eu abro o lacre desse vídeo 500 likes ou comentários likes ah mas também é bom os likes porque ele é divulgado pelo pelo youtube divulga melhor então tá bom posso fazer o vídeo agora? pode obrigado então vamos jogar lá então esse joguinho aqui é muito legal ele é 120 KB um jogo de de tipo o 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 e esse aqui é 128 vamos lá então vamos pegar aqui a esquerda pegar aqui o muro ah galera é muito importante esse muro vamos voltar mais um pouquinho aqui eu vou pegar aqui um bolo bem aqui olha só binóculo então vamos subir vamos pro lado direito então isso aqui é assim você pega uma coisa pra abrir outra se eu for descer aqui embaixo aparece a apresentação do jogo tá lá os carinha lá ok vamos lá vamos lá então o objetivo é pegar 45 diamantes eu acho que se é diamante deve ser esse aqui é uma gasolina fuel mais um trem brilhando aqui ai eu caí legal assim quando você morre volta pra um o save state mas aquilo que você já pegou já fez mantém você não perde então vamos lá vamos lá vamos lá pegar uma bomba uma paraquedas pra que serve uma paraquedas aqui o seguinte aqui você não vai mais então vamos pegar aí você põe pra baixo ele aparece um menuzinho aqui então eu tenho aqui eu peguei essas coisas aqui tá vendo então eu pôr aqui paraquedas não o muro aí ó aí eu pulo aham eu pego mais fuel e agora como é que eu vou nesse caminhão aqui então eu vou pegar um paraquedas eu não sei a paraquedas plural paraquedas 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 minigame minigame que é o exatamente é muito pitiful vamos lá e essa chave aqui depois vamos pegar opa colinho mágico então como é que é o comboio de circo então são vários caminhões de circo interessante assim quando você vai no zoológico se você ficar pulando na cabeça de uma girafa veja o que acontece Christian quando você for no zoológico você faz bem isso presta atenção que interessante que você vai ganhar lá no teu zoológico você ganha uma arma eee ae eee você ganhou uma arma totalmente envernizada opa viu você vai você você mora e ó você desce e volta a galera vai ganhar você quer uma arma ah você viu que eu apertei uma alavanca e foi lá naqueles patinhos lá aquele jogo de tiro ao pato eee bababá vamos aqui pra trás one up one lives lives uia sacou a break ai oh ixi deixa eu me lembrar tem que ir lá pegar a bomba faz o seguinte eu vou voltar e agora como é que eu vou pular ah isso ó eu vou voltar agora com o caminhão da frente eu lembro que eu fiz uma coisa lá eu já fiz não vou voltar porque é basicamente plataforma né duas plataformas e é um labirinto de plataforma é legal fazer um desenho e ah enfim certo obstáculo agar agar olha lá hein vamos aqui viu como é útil mas vou ter de um volume peraí cadê o vai morrer vai morrer vai morrer volta não é esse pode jogar esse jogo com som baixo cadare eita esse barulho de caminhão ali não tem musiquinha olha só esse som meu pulo mudou o que que te lembra isso é muito pitbull isso é muito pitbull agora eu vou me enganar tom aqui ó já caí pra fora jade queita é uma chave cor jade uia quase 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 isso é muito pitbull não quero atirar cadê não quero atirar e agora esse caminhão eu preciso que esse caminhão avance o outro caminhão do comboio então vamos colocar um turbo diesel turbo combustível hambúrguer brix bomba não bomba não taxate não fuel é de fuel não é fuel ae pausa estou avançando do jogo lá 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 eu peguei chave peguei arma bomba e aqui dentro hein ah é esse é o começo do jogo tá vamos aqui vamos passar o outro caminhão da frente isso aqui é aquela chave de quem? tem que ser chave com a chave black não não tem chave black aqui vamos fazer o mesmo truque do combustível aqui vamos lá vá 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 não tem ah tá aqui aaa ae coelhinho da páscoa aqui traz pra mim a chave abre aqui lá pra vir abrir lá atrás peraí vamos mais avançar uma bomba e essa chave aqui como é que pega isso é muito questão de cap esse avião ah não acredito perdi uma vida foi no check point mas tudo que eu peguei não perde não que eu não estou muito longe eu acho que cada começo de caminhão é o check point vamos tentar descobrir isso aqui é pra dar tiro aqui não dá tiro será que é isso aqui é bomba não é bomba isso aqui é hambúrguer chave não não é juro que eu não sei mais um paraquedas para shuttles ah agora abri lá o o o o pitbull ó bom aqui não tem outro caminhão então eu não tenho o que fazer aqui então eu vou voltar eu vou jogar até da game over tá vamos lá isso é o review ai meu Deus é um review com um box e assim que quando você for jogar inclusive esse meu uno card quando você comprar esse uno card meu já foi preparado para esse jogo especialmente inclusive e agora Christian o que eu vou fazer aqui paraquedas ah você é muito esperto cara alá alá nós pegamos a chave aqui pegamos a chave pegamos a chave a chave black e nós pegamos aqui mais armas bom estamos iniciados agora o que mais temos para fazer lá para trás aqui é o começo de jogo o que faltou lá atrás Christian não sei vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos retornar aqui tem que colocar os blick 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 riba agora vamos para o caminho de trás que que eu uso aqui Christian arma para shot agora vamos entrar no pitiful por cima aqui já entramos pitiful por cima ae agora esses jacarezinhos aí como é que é você tem que passar com a boca aberta se eu morrer uma vez eu não vou tentar mais esse barulhinho é muito bom aí ó vai vir aqui talvez só pegar aqui vamos lá pitiful ah tá bom eu vou avançar o jogo mas é pra brincar de pitiful mas é realmente tem um monte de minigames minigames daqui a pouco consegui fazer o tiro-alvo ai cara esse é um jogo de atari cara pare tudo feito agora em 2020 na sala de 2021 pelos caras da activision eles mesmo projetado esse jogo o dedican e o chicken olha lá e agora aquela hora eu cheguei aqui eu tava com medo de subir aqui pega a bomba e ó aqui não dá que eu vou ter que por baixo Muito bem, Kadari. Aqui por cima! Vamos subir, vamos lá. Esse passarinho não lembra o Bob is Goion? Muito Bob Goion. Agora o brincadeira tira o alvo! Quando você atira, a mina sobe. Olha o tempo! Olha o tempo, Christian! Não tem esse negócio de tirar também? Tem! Olha lá, olha lá! Os patinhos vão voltar! Vem aqui, Patinho! Ah, mais aqui embaixo! Vem aqui, Patinho! Ah! Batei! Ah, mais um patinho! Mais outro patinho! Ah! Aqui embaixo! Lâmpada! Ah! Mais uma lâmpada! Pat, 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 pat! Ah! Hã? O que você falou? Pat! Tem mais pato vivo? Uhum! Uma lâmpada! Uma lâmpada! Uma lâmpada! Ah! Patinho! Ah! Ah! Lá em cima! Ah! Tá brilhando! Tá brilhando! Tempo! Patinho! 16! 15! 14! Ah! 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 Mais um! Ah! Não tem! Ah! Eu consegui! Yes! Perfect! Mais cinco estrelas! Cinco? No plural? Mais cinco estrelas! Ai! Esse avião do Keystone Capples! Hum! Ai! E essa chave aqui? Você quer chave jade? Chave jade? Deixa eu ver... Não é a chave jade? Hum! Ah! Tem um trem aqui! Ah! Cris de Vick eu vou usar aqui! Cris de Vick eu vou usar aqui! Cris de Vick eu vou usar aqui! Paraquedas! Uma bomba! Isso é muito hero! Aí vou abrir o palhacinho! Onde está? Onde está esse palhacinho aí? Eu não faço ideia! Ah! E agora? Hum! Two lives! Ai! Hum! Hum! Eu acho que acabou os carros aqui! Que nem adianta! Hum! 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 Vou fazer tudo lá de novo! Pra frente! Aqui eu abri o palhacinho! Hum! Ah! Ok! Hum! Hum! E agora? Christian! Essa chave aqui é usar com o Black Kate! Ah! Mas tinha Black Kate! É outro Black Kate! Hum! 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 Ah! Tá cheio! Hum! 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 Ai Jesus! E agora? Não dá pra passar agachado? Hum! Hum! É o jeito que você pula! Hum! Que eu já fiz! Hum! 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 E agora Christian? O que que vamos fazer Christian? Vamos para aquelas! Hum! Aonde vamos Christian? Hum! A Christian fizemos? Hum! 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 E agora Christian? Hum! Não sei. Aligator. Será que tem que pegar aqueles... Cara, eu brinquei bastante. É bacana o jogo. Muito legal, muito legal, muito legal. Adorei. E eu tenho os caras assinados. Olha, estou até borradinho aqui. Olha o David Crane. Gary Kitchen. Cara, adorei. Não estar à venda. Isso aí não é uma demonstração para vender. Isso aqui eu vou guardar todos eles para a minha coleção. Linda, maravilhosa. Inclusive as caixinhas, os papelzinhos, os bonézinhos, tudo. E só... Essa vai ser a última vez que eu vou usar esse boné. Ah... Uh... Então tá bom. Também não vou tirar esse carrinho da caixinha. Não vou tirar nenhum lacre. Porque ainda bem que eles mandaram para mim em home. Então isso é o Convoy. E o Convoy, muito obrigado por ter assistido. Você chegou até aqui. Cara, você é um mega fã. Que bom, porque você é o cara que já se inscreveu. Valeu. Até o próximo carinho de colecionador.